Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Eu gostaria de fazer mais um comentário. Vou pedir para os professores deixarem seus contatos, porque também está sendo filmado, então é importante. Começando pelo professor Wellington, deixar o e-mail e a consideração final, já que vamos encerrar aqui. Bem, eu estou nesse projeto da Carmela já há algum tempo. Então, eu estou na estrada há algum tempo e estou com o prazer de estar aqui. Eu sou um homem de povo. Fui juiz durante 33 anos, mas não deixei meu vinho. Mesmo quando o desembargador estava com a Carmela, fazendo com que o direito que lá julgava, fosse visto ou fosse dimensionado ou interpretado, sempre um juridiquês. tão próprio desse círculo fechado, que nós prendemos o direito, muitas vezes, prendemos o direito para que os outros não entendam o direito. Não entendam, muitas vezes, as besteiras que a gente faz, as besteiras que a gente diz. E eu tenho escrito já alguns livros com esta perspectiva... Uma dezena de livros, não? São 50. Pouca coisa. São 50 com essa perspectiva, com esta visão de facilitar a compreensão. Quer dizer, escrever difícil é fácil. Difícil é escrever fácil. Escrever fácil é complicado. Você sair do seu umbigo e ir para o umbigo do outro, pensar no que ele quer ouvir, no que ele quer saber, é difícil. Porque a sua individualidade, o seu fechamento, não permite isso. Daí porque a minha crítica, a ver Brasília fazendo leis para Porto Alegre, fazendo lei para o CHUI. É quanto ninguém sabe o que é o CHUI. Mas a lei feita em Brasília, muitas vezes, tem que ser respeitada pelo CHUI. Com essa perspectiva, com essa visão, deixei a magistratura, agora estou na advocacia, sem deixar de ser professor. A catedral é o meu divano. Eu entro numa sala de aula, carregado, e eu saio leve. Saiu leve, por quê? Porque eu tento entender, e aquilo que a Carmela disse no começo é verdade. Eu sei, só em Cuba, nos áudios tempos de Fidel, que se ouvia durante sete horas tempestanejado. A ciência demonstrou que ninguém ouve alguém, cuidado, cuidado namorados, cuidados e horas, ninguém ouve ninguém por mais de vinte minutos. com a integralidade da percepção. Você ouve, e não ouve, quanto mais vê. Muitas vezes alguém olha para outra, e o pensamento está alegre a esse instante. Então, essa minha perspectiva, que estou pela Carmela, aqui no começo, de que tem que dar uma explicação, tocar uma música, é sempre bom, porque você vai ouvir a música. E eu interpreto agora pelo meu lado, vou logo pelo meu lado. Você relaxa, e vai ouvir com muito mais atenção, sem aquela preocupação que está sempre a ver, porque você relaxou. Então, eu quero deixar aqui o meu e-mail, eu respondo a todos, é o Wellington. Eu sou o original, né? Quer dizer, o Wellington com dois L's, I, M, G, P, O, M. Porque eu tenho o Wellington de todo tipo. Já vi até, ó, o Wellington, o Wellington, P, Pacheco, P, Barbos, arroba, e arrum, quanto com, quanto bem. Por favor, entrem, esse é o meu e-mail pessoal, que eu responderei com muito prazer. E isso, a exposição, já disse aqui da Carmela, eu e ela estamos nessa estrada, onde ela vai, eu vou. Não tem que ser juntos. Então, graças a Deus. Começando. Portanto, é isso, pessoal. E eu muito obrigado por me ter vindo aqui também. Obrigada. Bom, quero agradecer à Carmela e ao Estado de Direito por essa oportunidade de estarmos aqui, contribuindo e colaborando nesse projeto. E reiterar que acreditamos desde o início, no projeto de Estado de Direito, e continuamos lutando, continuamos desenvolvendo, continuamos buscando, né, o crescimento desse projeto. O Rivaldo, eu lutei até o final pra ele ser meu consultor do Sebrae. Como eu não tinha dinheiro pra pagar, assim, uma empresa famosa pra fazer consultoria de empresa, eu disse, ah, eu vou pro Sebrae, né, dizer que lá eu vou encontrar uma ajuda, assim, pra me organizar. E lá ele não tinha, na época, não queria que ele continuasse, não tinha como ele continuar, porque ele não teria agenda. Ele disse assim, eu vou esperar até ele ter a agenda. Quando é que há seis meses eu quero que seja rio. E a gente tá aí já, graças a Deus, aí seguindo uma trajetória comum. E muito obrigado, Evaldo. Eu que agradeço. E qualquer contato, tem o e-mail, evaldojunior.com.br ou através da Canela do Estado de Direito, porque estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Carmelo, Carmela e a gente. O mais bonito, para mim, foi esse espaço, essa energia do encontro que se gerou desde aqui com a música, com todos vocês, com o intercâmbio. Me parece que temos que potenciar mais esse espaço de diálogo, de encontro, de comunicación, de mirar ao outro, de registrarse, de sentir, sentir a música, os colores e tudo o que pode gerar um grupo de gente quando está juntos. Não vou deixar meu e-mail, porque vai ser muito difícil de letrarlo em espanol, mas sim posso dar o blog personal, que se chama www.participacionlocalblogspot.com. Aí estão todos os meus contatos. É um blog dedicado a temas que estou pesquisando, temas de participação cidadã, e também do contato do blog de Casa Avará, que é www.luisalbertoavará.blogspot.com. Que tem a particularidade de que é um blog bilingüe, e Portuñol também, no sentido de que tem artículos em português, em español, e muito assim, e às vezes muita mistura, que nos faz muito bem. Eu acho que Portuñol é um avanço de integração. Em vez de quedarse no idioma de um, é tratar, ou seja, como pode dar um, de poder dialogar em termos do lenguagem do outro. E, bom, este samba no pé e o direito na cabeça, me parece que foi mudando, e que já temos que pensar o direito no pé e samba na cabeça. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço a Carmela aí, a rapaziada do samba também aqui, a Clarice do Nova Pôr. A gente está, sempre precisar, a gente está aí para discutir, para debater e tal. Um contato mais vira-lata impossível, diferente do L, do negócio chique, com dois L, G, eu sou o Mário de Azambuja, com zja, arroba gmail. Então, se quiser trocar uma ideia aí sobre direitos humanos, sobre políticas públicas e samba e tal, entre em contato com a gente. Eu vou te procurar na Argentina, viu, porque a gente está com os projetos aqui. E dizer o seguinte, quero que o nosso camarada Harry Christian, ele foi-se embora, né? Cadê ele? Ah, ó, cara. Tem uma história que é a seguinte, na época que a gente estava ainda na militância e tal, de momento de samba, nós voltamos em Porto Alegre, a gente chamava Central do Samba. E aí hoje ele está lá no Domodê, que é um espaço popular, de cultura afro-gaúcha, que até a gente estava brigando para que você esquilar e tal. E na época a gente chamou o Giba Giba, que é um personagem antigo da cultura popular de Porto Alegre, um camarada que toca o sopapo, que não se tem notícia em outro lugar, que se toca aquele instrumento, que é feito do tronco mesmo, um negócio incrível, pesado. E aí ele conversando com a gente sobre essa história do movimento do samba, do carnaval, né, porque o mestre Candeia apontou isso aí, tanto que saiu da Portela e fundou o Gran Quilombo, o Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo, para fazer com que o povo participasse em virtude da invasão do comércio, da invasão do dinheiro na escola de samba, isso que ele chamava de embranquecimento, não a presença, evidentemente, de pessoas não negras e tal. E o Giba Giba dizia o seguinte, o carnaval de Porto Alegre, estamos fazendo parênteses, até a década de 60, mais de 50, ele era de bloco de rua. Então o pessoal se afunduava na rua, isso aí era uma archinha política, e geralmente crítica. Então a gente tem lá os venezianos, os gondolês, isso aí tudo era bloco de carnaval. O próprio Bambas, que depois foi a escola de São, também era bloco. E ele dizia o seguinte, o Giba Giba, é o cara de Rio Grande, que é a pequena de Porto Alegre, que é a zona sul do estado, é o porto lá e tal, influência dos cariocas, do pessoal do norte do Brasil, do carnaval e não sei o que. Ele mais o mestre Borel, que já está no céu, sarava para ele, pegou ele e falou o seguinte, puta que pariu, né Borel? Se a gente soubesse que o carnaval de Porto Alegre iria virar isso, a gente não tinha inventado. Então só para encerrar, eu digo o seguinte, né pessoal, parabéns à iniciativa, acho que a gente tem que já aproximar esses temas e tal, e o samba está a serviço do Brasil. É porque eu e o meu amigo ali do Império Serrano, ali é o Marcos, Império Serrano, nós fomos convidados aqui pelo pessoal de Porto Alegre para a gente participar do carnaval. A gente vai fazer umas letras, vamos lá no sábado, né, conhecer aí o samba de Porto Alegre. Mas uma outra coisa também que eu queria enfatizar é o seguinte, a suprema personalidade de Deus que desce nesse plano há 5 mil anos, teve 100 filhos. Aí eu me afastei do samba, fui procurar essa parte espiritual e descobri que um dos 100 filhos dele, o nome dele é samba. Não dá para fugir do samba. Só para sair. Então, como a gente começou com o samba, vamos esperar com o samba, o grupo brincando de Samba e Sul. Agradecendo a presença de vocês, vai dar no YouTube. YouTube vai restar. Alegre 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 O que eu vejo se afundar? O que eu vejo nada pra mim? Vai na mesa Te vejo, caramba Me toca bem, eu te amo Não sei o que mais é Que é coisa que eu vejo Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a pedir Me diz que eu vou me mandar Te vejo, caramba Me toca bem, eu te amo Não sei o que mais é Que é coisa que eu vejo Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a pedir Vou embora, vó Vou embora, vó Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Polícia que eu vou me mandar Vamos embora agora, vamos embora agora E vai para o que está nele, na velocidade da luz O que está pedindo por meio de trás, eu vou solitar em mim Onde eu gosto de viagem, a vida assim, a vida assim Eu te encarei, amor, e agora eu venho de te dar Não sou o que mais eu, que é falta de confiança Não ouviu nada de ti, não ouviu nada de dar Por isso eu vou de Manaus, todo mundo vai me agarrar Todo mundo não é, mas sempre vai pro mundo, vai e vai vai Não sou o que mais eu, só o que mais eu, não ouviu nada de ti Não sou o que mais eu, não ouviu nada de ti Onde eu sei que eu vou me agarrar, vamos embora agora Vamos embora agora, vamos embora agora E vai para o que está nele, na velocidade da luz O que está pedindo por meio de trás, eu vou solitar em mim Onde eu gosto de viagem, a vida assim, a vida assim, a vida assim Onde eu gosto de viagem, a vida assim, a vida assim Onde eu gosto de viagem, a vida assim, a vida assim É real, todo mundo passa a pau Quando eu digo, eu sei que eu te vejo Sou eu, sou eu, sou eu É que você se cuidar, olhar, não vai chocar ninguém Também, e quando eu nasci, nasci Maravilhosa, tchanalá, tchanalá, maravilhosa Tchanalá, 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 tchanalá Tchanalá, 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 tchanalá Eu sei que eu tudo que eu sonhei Eu sei que eu não vou te doutor Mas isso é o que eu esqueço de acontecer E não há nada melhor Tudo está bem no seu lado, eu sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu sou triste, é minha grana Não te deixo do nada Você tira tudo, não vai, não vai, não vai Sua perdura, seja espada Eu sou do seu melhor grana Não te deixo do nada, não vai, não vai Você tira tudo, não vai, não vai, não vai Sua perdura, seja espada É real, todo mundo passa a pau Quando eu te vi, eu sei que eu sei Que eu te vejo, sou eu Sou eu, sou eu Eu sei que vocês vão cuidar, vão cuidar Mas que eu caminhei tão bem Que não vou fazer assim Maravilhosa 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 Simbora, simbora, simbora Eu sei que eu não vou te doutor Mas isso é o que eu esqueço de acontecer E não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, 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 não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai A gente vai fazer uma música de ultimagem, uma música conhecida, vamos cantar com a gente. Música 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 O que é que vai falar, Carice, o organizador aqui desse espaço, que oportunizou a gente estar aqui? Queria agradecer bastante a Carmela, parceira aqui do Rio de Janeiro, que se achou há pouco, né? Ela já encontrou muita afinidade. O Sul e o Rio de Janeiro, o Samba Swing, o projeto, né? Samba no pé, direito na cabeça. E nós estamos aqui no Rio Nova Boa, gabinete de inovação e tecnologia, gabinete do prefeito de Porto Alegre, secretaria municipal de governança local. Agradecendo a presença de todos e convidando para a nossa programação que segue. Se a gente conseguir se organizar, né? A nossa ideia está antes de terminar o fórum, ainda mais uma vez, com os turistas, a Carmela, ali na Praça de Alimentação, que é um espaço que também está mais argumentado. Amanhã nós temos também uma programação com hip-hop. Ali ao lado da usina, a gente tem uma apresentação bacana de hip-hop também, bandas no sábado. Então, peguem a programação, deixem ali a programação de Na Boa em Boa, que é o programa que eu desenvolvi. E muitas atividades como essa, que o pessoal está fazendo aqui, a gente está fazendo. Queria agradecer de novo a presença de todos e o pessoal que está com a gente. Obrigada. Obrigada, Clarice. E vou passar para o Luiz, para ele deixar o contato do grupo aí nosso. Boa noite a todos. O nosso grupo é Brincando de Samba Swing. Telefone é 3241308. 99532280. Brincando de Samba Swing. Luiz Carlos, à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E a gente dá a policial até onde mais fica, porque eu quero o garoto aí. Muito obrigado aí. E um bom corte a todos. Um abraço. Obrigada. Obrigado.